Música Senhoras e senhores, jovens presentes e aqueles que nos acompanham pelo canal 2 da FebTV, boa noite. Boa noite. O que aconteceu em Valência, na Espanha, promovido pelo SEI, e preparamos especificamente como uma encomenda para aquele momento. A educação tem sido sempre um desafio para os povos que despertam para sua importância. Temos visto várias tentativas no tempo de busca, de educar, de preparar o indivíduo, e nós não queremos aqui nos referir tão somente à educação no campo físico. Vamos tratar também, muito especificamente, da educação do espírito. A educação no campo físico é que tem sido, não é objeto de muita preocupação, e nós vemos a sucessão das escolas ao longo do tempo, das propostas educativas, de como a educação vai mudando ao longo do tempo, e das confusões que as pessoas fazem, mesmo, às vezes, os órgãos encarregados do assunto, entre educação e instrução. Nós vamos observar que o Espiritismo, ele transcende a realidade material, e trata do ser que foi criado simples e ignorante, e que algum dia adquiriu consciência de si mesmo, e a liberdade de ação, e com isso a responsabilidade pelo que faz. O livre-arbítrio é uma aquisição importantíssima, que o ser realiza em algum momento do seu processo evolutivo, e com isso ele se faz responsável pelas próprias ações, e inclusive pela ausência de ação quando convidado a realizar, pela vida, e quando renuncia a essa possibilidade de agir. Vamos observar que nesse processo de evolução do ser, vai havendo todo um acumular de experiências, e o indivíduo, ele vai passando por diversas etapas, é como uma transição que o levará da inconsequência à consciência. E isso não acontece de uma hora para outra, é um processo ao longo do tempo, não é? A humanidade vive um momento bastante peculiar, nós temos anúncios aí de diversas mudanças que estão acontecendo, e o Espiritismo nos informa que nós estamos passando por um período de mudança, em que nós saímos do planeta de expiação e provas, passamos por uma transição, e agora estamos adentrando essa nova era chamada o período de regeneração. Nós estamos vivendo então um momento de despertar de consciência. Joana de Ângeles nos afirma que nós passamos sucessivos períodos nesse nosso despertamento psicológico, e que vivemos até há pouco o período da consciência adormecida, na qual ainda poderemos estar inseridos se nós não estamos atentos aos sinais dos tempos e aos convites que nós estamos recebendo na atualidade. Nós estamos convidados hoje a viver o período da consciência desperta, e nessa transição nós devemos dar o passo definitivo da nossa libertação da necessidade da expiação. Ela ainda está presente, mas nós devemos superar essa etapa. O Espiritismo então anuncia essa nova era desde a codificação. É muito difícil precisar quando é que se iniciou esse período da transição. Quando é que a Terra começou a ser um planeta de expiação e provas? Antes de expiação e provas era um planeta primitivo. Nós olhamos lá para trás da nossa história e nós vamos ver os seres cobertos de pelo, confundidos com os símios, e que mais tarde, pelo processo da evolução, vai se transformando e vai então adquirindo o desenvolvimento da inteligência, da sua capacidade de dominar o meio e de sobreviver às circunstâncias que o próprio meio impõe. E nós vamos ver que essa etapa, toda material, ela é acompanhada pela realidade espiritual e que o ser não é um ser simplesmente material, que há alguma coisa que preside esse processo evolutivo. Quando Darwin lançou a teoria da evolução das espécies, ele antes de publicar o trabalho enviou para um sábio do seu tempo, também especialista no mesmo campo que Darwin, que era Wallace. E o Wallace, ao ler o trabalho de Darwin, viu a importância da pesquisa que ele tinha realizado e observou que havia uma diferença na proposta. Mas, humilde, ele resolveu se calar naquele instante, porque o Wallace percebeu que havia um probleminha, que não seria de fácil solução, porque Darwin fazia todo o exame da evolução das espécies do campo material. E o Wallace considerava que, presidindo essa evolução do campo da matéria, havia um elemento. E esse elemento, mais tarde, foi batizado com o nome de modelo organizador biológico por Hernani Guimarães Andrade, que, cientista no Brasil, é citado por mais de 200 outros cientistas no mundo em função dessas experiências que ele realizou antes da sua desencarnação. Então, existe um princípio que preside todo o processo evolutivo do ser, que, mais tarde, vai se tornar naquilo que, hoje, nós chamamos espírito. E Allan Kardec, magistralmente, registra o assunto no Livro dos Espíritos. A espiritualidade enfrentava muitos preconceitos na época da codificação. Um orgulho impressionante. E Allan Kardec teve que tratar do assunto com muito cuidado para que o espiritismo não fosse rejeitado pelas camadas mais altas da sociedade, os chamados intelectuais, porque eles, cheios de orgulho, não admitiriam jamais que o homem pudesse ter qualquer tipo de parentesco com o animal. mas os espíritos deixam muito claro que há um princípio espiritual que se desenvolve e, na questão 607, Allan Kardec pergunta e eles respondem num período a que chamais de pré-humanidade. Ou seja, antes desse princípio espiritual vir a se constituir no espírito, ele passou por um período anterior de pré-humanidade como princípio espiritual, acumulando experiências e adquirindo as condições para algum dia, então, vir a habitar esses corpos mais desenvolvidos, a máquina mais perfeita que nós conhecemos no nosso planeta, que é a nossa organização física, que é o corpo humano. ao qual nós devemos, naturalmente, um preito de gratidão pela oportunidade que a gente recebe de nele desenvolver a nossa evolução espiritual. No entanto, com o espiritismo, nós vamos ver que, como seres espirituais, nós estamos chamados a assumir o controle do nosso próprio processo evolutivo, o que é um passo arrojado na nossa condição de seres evoluídos, porque a natureza não dá saltos. Nada acontece de um momento para outro. Tudo vai progressivamente acontecendo. Mas quem de nós, que havia lido Nosso Lar há muito tempo, pensaria que essa história seria levada ao cinema ainda no nosso tempo de encarnados? Aconteceu. Quem poderia pensar que nós estaríamos reencarnados quando o nosso planeta entrasse no período de regeneração? E, no entanto, está acontecendo, ainda que algumas pessoas resistam. E é natural a resistência, porque as pessoas olham e dizem assim, mas, nossa, parece que está pior do que esteve antes. Até dá a impressão que a humanidade não está evoluindo, está involuindo. Porque a gente vê coisas que antes a gente não via, nunca vimos tanta insegurança, mas vamos botar os nossos olhos lá para trás e nós vamos observar que houve um tempo que as pessoas não podiam sair de casa sem estar armadas. E, efetivamente, elas eram desafiadas. Em que uma pessoa não podia sair de casa e ir para algum lugar e ter a certeza de que voltaria. Porque, muitas vezes, não voltava. Só que nós não tínhamos os instrumentos de comunicação que nós temos hoje, em que nós podemos acompanhar, confortavelmente, da sala da nossa casa, a guerra acontecendo no outro continente. Então, não se sabia do que acontecia. porque as informações demoravam muito tempo. Não se dava importância aos acontecimentos locais. Matar era muito natural. Não era como hoje que despertava atenção, apesar dessa quantidade de informações que a gente vê nos noticiários, todas negativas. Mas, nós observamos que, efetivamente, a natureza não dá saltos e nós vamos construindo a nossa evolução progressivamente, sempre no sentido positivo. Não existe evolução. Para compreender isso, nós temos que considerar que a humanidade que habita o planeta Terra, ela não evolui em linha reta. Ela evolui em espiral. Isso está colocado na grande síntese de Pietro Baldi, onde ele diz que a humanidade dá três passos para frente, dois passos atrás, firmando um e assim sucessivamente. Mas isso não significa evolução. Para compreender isso, nós temos que imaginar aqui uma mola. Não sei se vocês tiveram experiência, já vi aquelas molas de colchão antigo, não é que a chamada espiral, ela começa embaixo e aí ela vai abrindo, vamos ver se a gente consegue visualizar, aí sobe e depois ela vai para outro lado de lá, ela desce de novo, ela sobe outra vez aqui, aí ela desce outra vez do outro lado, ela sobe outra vez aqui, veja que está subindo, desce outra vez do outro lado e sobe aqui outra vez. Então, há sempre um período de alta e um período de baixa. A evolução da humanidade é assim. Quando reencarnam grandes expoentes, espíritos mais evoluídos, então nós temos uma subida na espiral da evolução. Eles trazem a sua capacidade de influência na sociedade, as suas descobertas, as suas pesquisas, os seus avanços no campo da ciência, da matemática, do conhecimento, da psicologia. E aí, então, eles desencarnam, vão para o mundo espiritual e aquele conhecimento passa a fazer parte como patrimônio da humanidade. Mas quando o conhecimento é socializado, a maior parte não tem a condição intelectual e o desenvolvimento moral e espiritual daqueles expoentes. Então, nós temos a impressão que houve uma queda, uma baixa, uma involução, mas, se nós prestarmos atenção na espiral, a descida é sempre mais alta que a descida anterior. E aí, então, se fixa aquela conquista que foi realizada e, novamente, reencarnam alguns expoentes em outros campos. E, de novo, a humanidade já está mais preparada e há uma subida na espiral da evolução e nós adquirimos outra oportunidade de crescimento, desenvolvimento, de ampliação e, de novo, esses expoentes desencarnam e aquele conhecimento vai ser socializado e vai haver uma outra baixa, uma outra impressão de evolução porque aquele conhecimento está sendo socializado e, a maior parte, não tem condição de todos seguirem no mesmo padrão e, de novo, começa o processo da subida. Então, aí, nós vamos observar que é muito importante e a educação enfrenta desafios muito grandes e, infelizmente, muitos desvios quando nós vemos que, diante da magnitude dessa tarefa, nós temos que nos considerar muito pequeninos. Essa é uma realidade. Infelizmente, nós nos sentimos tristes algumas vezes por ver as disputas e as incompreensões nesse campo. Dentro do movimento espírita, quando as pessoas estão em um centro e consideram o seu centro melhor do que outro centro, consideram aquilo que realizam no seu centro melhor do que acontece no outro centro. mas, também, quando nós vemos na sociedade os governantes responsáveis pela educação da sociedade, dando importância a explicar como usar processos contraceptivos ou instrumentos de preservar o indivíduo de adquirir doenças venérias e não cuida, efetivamente, de explicar para o indivíduo o que significa, porque eles não sabem a energia sexual que é profundamente criadora no indivíduo. E, assim, nós vamos vendo que, efetivamente, há muitas dificuldades, mesmo entre nós que somos espíritas, de compreender, porque, infelizmente, às vezes, você ouve o companheiro espírita dizendo que é favorável ao aborto, porque a mulher tem direitos, se esquecendo que o indivíduo que está nascendo é indefeso e também tem direitos. qual o direito que tem que prevalecer. Então, é uma luta tremenda e o livro dos espíritos nos oferece diretrizes a respeito do assunto. Por isso, os espíritas são convidados a conhecer essa obra. O livro dos espíritos traz uma proposta de mudança fundamental no campo da filosofia e da educação. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos na questão número um, e prestem atenção, que é Deus? Ele faz uma revolução no campo da filosofia que mais tarde será reconhecida pelos filósofos do futuro. Já não se pergunta mais quem é Deus, porque até então nós pensávamos em Deus como um ser antropomófico que nos criou a sua imagem e semelhança conforme está na Bíblia, mas confundidos, nós criamos um Deus a nossa imagem e semelhança porque nós não sabemos o que somos. Então imaginamos um Deus antropomófico, um velhinho de babas brancas sentado num trono decidindo o destino da humanidade. Ainda hoje, muita gente tem essa concepção, mesmo sendo espírita, a gente fica se perguntando, mas então como que Deus é? e os Espíritos responderam, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Cuidado, porque se fosse primeira, teria uma segunda. Então é primária, porque essencialmente ela é única. Causa primária de todas as coisas. Deus é o Criador. e Jesus simplifica para nós no período em que crianças ainda não tínhamos condições de entender em profundidade a proposta. Deus é nosso Pai. É o que a gente ensina para criança que vem para a evangelização. Deus é o Papai do Céu. Se nós compreendêssemos isso e vivêssemos conforme, já aí entenderíamos que todos somos irmãos, devemos solidariedade e respeito uns pelos outros, necessitamos nos apoiar e compreenderíamos então a necessidade da solidariedade. No entanto, o mundo ainda não despertou para essa realidade toda. Nós, do Espiritismo, estamos começando a cogitar desses conhecimentos e nós vemos que as escolas do mundo não educam, elas instruem. Instruem como se estivessem fazendo educação. Então nós temos uma confusão hoje entre o significado da palavra educação e aquilo que efetivamente é instrução. Allan Kardec registra no Evangelho segundo o Espiritismo uma orientação do Espírito de verdade onde ele nos afirma Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Só que se nós vamos ao significado da palavra instrução na França, na época de Kardec, significava educação, era como sinônimo de educação. No português, nós temos uma diferença entre instrução e educação. A instrução é a transmissão de conhecimento, a preparação do indivíduo para ter habilidade, desenvolver determinada técnica, determinadas habilidades pessoais. a educação, ela tem mais a função de promover mudança de comportamento. A escola não está preocupada em promover mudança de comportamento hoje no indivíduo, então ela instrui o indivíduo. Instrui para, se fosse ainda ser um bom cidadão, nós estaríamos bem. No entanto, o indivíduo é instruído para ser um bom profissional ou para competir com o semelhante. E nós nos lembramos, então, de um cartaz que nós vimos em Brasília durante um período na entrada do bairro onde nós moramos, em que dizia assim, era uma criança e outras crianças atrás e o menino se destacava pelo cartaz, não teria mais que 10 anos. E aí aparecia a frase escrita assim, eu escolhi ser líder. E embaixo o nome da escola. Aí nós perguntamos, quantos alunos tem nessa escola? Todos eles serão líderes? Líderes de quem? Como isso não é possível? Quantos frustrados essa escola está formando? Porque cria uma expectativa falsa de mandar nos outros, de ser maior do que os outros, de ser melhor do que os outros, de liderar os outros e todos os que não lideram são todos fracassados? Uma mentira. Porque nós sabemos que nós exercemos papéis de liderança que um pai, ele pode ser o chefe da família, mas hoje, nos dias atuais, não existe mais essa figura que manda na família e a família obedece? há um compartilhamento em que, na compreensão, inclusive, os pedagogos e pessoas espertas escrevem a respeito do assunto, os melhores administradores de empresas, eu li isso uma vez numa revista de bordo de avião, numa página de opinião, o autor afirmando que os melhores administradores de empresas que ele tinha conhecido não haviam sido formados por grandes universidades. ele cita alguns nomes, eu não vou dizer, das grandes universidades, ele cita os melhores administradores que eu conheci, eles se prepararam dentro da família. Foram famílias que cultivaram o diálogo que, desde o menino pequeno, compartilhou com a criança as responsabilidades das decisões da família e as tarefas a serem desenvolvidas dentro do lar. Então, o papel fundamental da educação está com quem? Não com a escola, senão que com a família. E é um trabalho intransferível, porque a escola não está fazendo educação e não fará educação, porque para que a escola fizesse educação seria necessário que a escola trabalhasse como pestalose. Já terão ouvido falar? Foi o professor de Allan Kardec, o mestre de Allan Kardec, quando na juventude foi mandado pela família para Iverdum, na Suíça, sendo francês, para estudar com pestalose, que era de orientação protestante, e Kardec, ainda hipolite, Leão Denis Arrivaio, vinha de família católica. E ele teve a oportunidade então de conviver com pessoas de diversas nacionalidades da Europa e ali formar a sua educação básica, porque pestalose tinha nos seus alunos verdadeiros filhos e ele os acolhia de maneira paternal e utilizava uma metodologia que é recomendável em todas as escolas em que, infelizmente, nós não vemos hoje. Os que aprendiam mais certas matérias ensinavam os outros. Algumas pessoas dizem que Kardec ajudava os companheiros que tinham dificuldade em várias matérias, como se fosse excepcional só ele fizesse isso. Não, todos os alunos que desenvolviam habilidade e que compreendiam certas matérias auxiliavam os outros que estavam em atraso, especialmente os menores eram auxiliados pelos que já estavam mais amadurecidos. Então, para realmente ter um processo educativo, é preciso estabelecer uma relação familiar, o que hoje é impossível dentro das escolas como elas estão desenvolvidas. Onde os exemplos, então? Onde a prática de pestalose? Raras são as escolas que estão considerando isso hoje. Graças a Deus existem algumas. E os pais, não é que efetivamente querem que seus filhos sejam educados, vão precisar procurar essas escolas ou então exercer dentro da família sozinhos esse processo. É um desafio para os profissionais, especialmente se eles são espíritas, a educação dos chamados alunos nas escolas. A tarefa, então, começa no nível individual para depois tornar-se coletiva. Quando o indivíduo não é educado, nós não temos instituições equilibradas. Então, antes de tornar a educação coletiva, é preciso fazer com que ela aconteça no indivíduo, porque se acontece no indivíduo, ela estará também dentro da coletividade e ela será institucional. O processo sempre começa no indivíduo. Não há como fazer educação da coletividade sem considerar a educação do indivíduo. Os profissionais do campo chamado da educação, se são espíritas, têm um grande desafio diante de si, porque nós compreendemos que basicamente se educa pelo exemplo e não simplesmente com palavras ou com textos bonitos ou com metodologias avançadas. Efetivamente, o que educa são os exemplos. Como nós colocamos, a escola instrui e nós estamos chegando à conclusão de que a família educa. Mas quem dentro da família? Allan Kardec tratou o assunto na questão 385. Na 383, ele pergunta por que passa o espírito pelo período da infância? A resposta é mais maleáveis as impressões que recebe, o espírito passa por esse período para ser educado. Na 385, por que passa o espírito por essa mudança brusca quando chega no período de pré-adolescência? Os espíritos dizem porque ele se depara com a sua própria realidade. e aí diz que ele precisa ser educado e que essa competência da educação cabe aos pais e nós entendemos que essa competência ela é intransferível. Nós compreendemos então que é importante que a família se constitua no verdadeiro instituto de educação porque se os pais não fizerem educação dos filhos os filhos não receberão a educação lá fora porque as escolas não estão preparadas para isso. Alguns pais estarão um pouco preocupados, não é? Vamos fazer um exame do que acontece com a nossa sociedade atualmente voltando lá para os anos 60. nos anos 60 houve uma mudança muito brusca dentro da sociedade surgiu um grupo que espalhou a ideia do paz e amor do chamado amor livre como se o amor pudesse ser livre um amor que não se compromete será que é amor e aí nós vimos uma liberação dos costumes mas é natural que isso acontecesse vamos voltar mais atrás ainda vamos visitar o Brasil no período ainda das missões viram aquele filme as missões tem um bocado de fantasia lá mas de toda maneira ajuda a gente a entender um pouquinho na época das missões quem é que estava encarregado de educar jesuítas no Brasil não é os padres jesuítas os padres jesuítas em alguns locais eles ensinavam para os índios que o sexo era pecado será que é possível e então eles colocavam um sino lá na na catedral da missão na igreja lá que era tudo feito de taipa não é e aí quando tocava o sino estava liberado o sexo quando tocasse de novo não podia mais era pecado então como é que a sociedade vai se sentir não é nascente do Brasil diante de uma situação como essa então era uma castração efetivamente dos costumes desrespeito a cultura que se encontra e ainda não é importando um modelo que na verdade nunca foi um modelo da religião cristã de fato porque Jesus não tratou o assunto dessa maneira então havia o próprio fato nós estamos falando mal não nós fomos padres tem vários aqui que só de olhar assim a gente já identifica e freiras não tem como fugir da realidade nós já tivemos lá dentro então o que aconteceu nós fizemos não foram os outros não estamos falando de nós mesmos está certo então a gente vai e se lá pelas tantas em função de interesses econômicos e financeiros nós castramos a nossa possibilidade de casamento e aí impusemos essas barbaridades que aconteceram a história registra isso e ao longo do tempo a gente sofreu bastante graças a Deus o Papa a gente pode até falar o nosso Papa ele tem colocado as coisas de maneira muito mais tranquilas mais lógicas mais objetivas não é e ele já questiona essa necessidade do seribato vamos ver em que é que isso vai dar não é então nós vemos que a igreja desenvolveu em nós ao longo de séculos uma coisa chamada culpa ou seja nós lá no sacerdócio orientando os párocos as pessoas que vinham não é para que elas se sentissem culpadas porque se elas se sentissem culpadas elas não se sentiriam em condições de levantar com o próprio esforço e dependeriam de nós como intermediários de Deus aqui na terra para que elas se libertassem não é e aí então estabelece toda a relação equivocada da religião com a criatura colocando a religião como intermediário entre a criatura e Deus o sacerdote é o intermediário quando é que Jesus criou isso aonde é que está escrito quando ele faz a conversa com a mulher samaritana ali tem a revelação da verdadeira religião quando a mulher pergunta onde é o local para adorar a Deus lá no templo como dizem vocês os judeus ou lá no morro como dizemos nós os samaritanos Jesus faz segundo consta ali todo um arrasoado que eu não vou entrar no mérito para mim foi uma inserção aquilo ali não é que ele destaca os judeus depois não sei o que e tal então a resposta que ele vai dar é a seguinte mulher chegará o dia em que o homem não adorará a Deus nem no templo nem no morro nem na montanha vai adorar a Deus em espírito e verdade porque Deus é espírito estamos encontrando a essência daquilo que nós somos prestemos atenção Allan Kardec fez essa primeira pergunta definindo Deus como inteligência suprema causa primeira primária de todas as coisas e aí nós vamos encontrar Deus espírito quando Jesus faz a afirmativa e na questão 23 vai perguntar o que é o espírito não é então é o princípio inteligente o espírito é o princípio inteligente e nós vamos começar a identificar a imagem e semelhança onde é que está a imagem e semelhança se Deus é espírito não é inteligência suprema nós somos o princípio inteligente opa identidade então qual é a identidade a identidade é em espírito em essência não é na matéria e aí nós começamos a abrir o nosso leque o que nós temos que educar o cidadão ou nós temos que educar o espírito quem é que precisa de educação de fato o indivíduo precisa ser educado para ser um bom cidadão simplesmente ou o indivíduo precisa ser educado para ser um bom filho de Deus e aí nós vamos dizendo que se educa para ser realmente um filho de Deus é um bom cidadão mas nem sempre um cidadão considerado não é útil para a sociedade é efetivamente fraterno com os demais é um indivíduo que constrói nos termos que a sociedade coloca bom então a igreja vai fazer toda essa imposição da culpa e nós vamos chegar nos anos 60 uma rebeldia total nós saímos do extremo de castração para um extremo de libertinagem e onde é que está a virtude já dizem os sábios mais antigos está no centro não é isso? no equilíbrio então nós estamos caminhando para ir em busca desse equilíbrio e aí nós encontramos a nossa sociedade completamente perdida nós como pais e nós somos fruto posterior dessa geração de Woodstock não é isso? nós muitas vezes não soubemos o que dizer para os nossos filhos e nós vimos acontecer ainda no nosso tempo a gente ainda agia não deixava certas coisas mas os nossos filhos já passaram por isso a criança dá um tapa na cara do pai ou da mãe a mãe não sabe o que fazer tem que procurar um psicólogo não é? porque não sabe o que dizer e aí nós vemos crianças de 3 ou 4 anos 5 anos mandando nos pais porque nós fomos para um outro extremo porque se você disser alguma coisa traumatiza aí a gente lembra de Divaldo na minha casa também era assim atrás da porta tinha uma varinha de marmelo era o psicólogo da casa funcionava que era uma beleza ninguém ficou traumatizado nunca por causa disso porque haviam regras para serem obedecidas as regras são necessárias os limites precisam ser aprendidos porque quando o indivíduo não aprende limites aqui nos Estados Unidos teve uma escola lá pelos anos 60 que recolhia todas as crianças e não haviam regras pré-estabelecidas as crianças viviam todas juntas dentro da escola e não é que de repente a coisa não possa acontecer vamos lá mas a criança escolhia por exemplo dormir com outro menino tinha 13 anos dormia junto não tinha problema não havia limite nenhum nada era proibido a criança escolhia o que ela queria fazer a hora que ela queria fazer do jeito que ela queria fazer muito bem foram crianças felizes enquanto dentro da escola menino saia de lá sabendo dirigir carro tudo aprendia tudo só que aí saia na rua estacionava o carro vinha o guarda e pum uma multa no cara aí ele olhava aquilo e ficava espantado uai mas como por que que eu levei a multa o guarda dizia mas aí é proibido parar ele dizia mas tem coisa proibida tem a vida é assim tem regra pra obedecer eles não tinham aprendido as regras e não conseguiam se adaptar à sociedade então fica meio esquizofrênico fica com dificuldades a esquizofrenia é um negócio assim que ninguém sabe o que que é então quando a gente não sabe como é bota esquizofrênico que aí pelo menos se supõe que os outros estão sabendo do que a gente está falando certo gente então a problemática se tornou séria porque a gente passou um período sem saber o que dizer para os nossos filhos agora pensemos que esses meninos de hoje que são os nossos netos não é que estão nascendo provavelmente serão os nossos avós ou bisavós bisavós graças a Deus que chegou o tempo da regeneração alguns já vão começar a pensar não é porque estão vindo de outros planetas espíritos mais elevados mas não tenhamos ilusão nós ainda estamos entrando na regeneração com resquícios da transição de expiação e provas e Allan Kardec deixa muito claro André Luiz complementa o ensino para nós no umbral ficaram espíritos durante muito tempo que não foi permitido a eles reencarnar porque eles atrapalhariam a evolução da humanidade mas no período da transformação esses espíritos precisavam receber a última oportunidade ou as últimas oportunidades para depois não dizer que não tiveram chance então eles também reencarnaram e alguns ainda podem estar reencarnando então há uma mistura não é aí nasce e a gente viu já acontecer o filho de alguém vai lá no no cartório e registra como cristal bota até no nome porque como é que é blu já é pouco tem que ser cristal e aí quando vê foi o obsessor dos dois que reencarnou como é que fica então a gente não pode achar que os rótulos resolvem as coisas e aquilo que a gente crê como sendo a verdade o espiritismo coloca muito claro para nós está no evangelho segundo o espiritismo crê em Deus mas sabendo por quê se nós não sabemos por quê nós estamos ainda no período da consciência adormecida nós estamos convidados para o período da consciência desperta mas isso exige esforço gente não pode ser de graça é uma conquista que o ser faz ou então não acontece porque não é algo que o outro produz é algo que a gente realiza ou então não acontece para a gente então o espírita e nós já ouvimos isso também ele está desafiado e é complicadíssimo isso então de vez em quando a gente encontra uma pessoa aí nunca mais apareceu no centro a gente encontra no shopping pegou o fulano como é que vai tudo bem você não voltou mais lá no centro ah cara está louco meu aquilo não é para mim não você acha que eu é doido ficava falando de reforma íntima que eu tinha que me controlar me dominar ah não vou deixar para a outra se é que existe aí a gente diz assim o espírita deixa para a outra porque sabe que a outra poderá não ser nem nesse planeta agora para a gente ter uma ideia do significado não é para botar medo não viu gente que culpa a gente já vai terminar de examinar culpa não deve existir em ninguém tá e nem medo isso aqui eu vou colocar porque é fato não é não é não é para intimidar não é fato vamos lá vocês leram a caminho da luz a caminho da luz algumas pessoas leu não é algumas pessoas leram se você não leu ainda leia a caminho da luz aí vai entender do que a gente vai colocar agora tinha um planeta que num dado momento chegou na condição que a terra está hoje mas uma boa parte dos seus habitantes não quis acompanhar o progresso da maioria e aí eles foram degredados de lá para a terra são chamados os capelinos constelação de cocheiro não é aí vieram para cá quando eles vieram para cá não está muito claro 10, 12 mil anos para trás vamos lá o que que havia na terra 10, 12 mil anos para trás era a era da pedra lascada estou errado no meu cálculo se não era da pedra lascada era alguma coisa por aí vamos dizer que a roda começava a ser inventada para ficar um pouquinho melhor a roda começava a ser inventada esse povo veio de um local onde já tinha internet gente tinha televisão tinha carro tinha avião já tinha alguém visitado a lua com possibilidade de viagem interespacial dentro de algum tempo olha a expectativa daí a gente vai ler a bíblia e fica meio em dúvida sobre a história de Adão e Eva mas é essa sensação do paraíso perdido mesmo que ficou registrado ali mas não foi a serpente que seduziu a Eva não como animal não é inclusive não dá para explicar porque lá na bíblia diz que depois daquilo ela foi condenada a se arrastar pelo chão então a serpente tinha perna antes isso não ficou claro para mim até hoje eu tenho dúvida não é na verdade é que ela é toda uma simbologia não é gente a serpente vai simbolizar a nossa tendência para o negativo a nossa curiosidade móbida não é e Deus que não tinha nenhuma psicologia proibiu logo para a mulher para ir comer na árvore da sabedoria será que ele não sabia que aí que ela ia mesmo lá comer era lógico não é no entanto ainda a árvore da sabedoria olha lá aí vem toda a simbologia da história não é e aí nós vamos observar que esse pessoal sai de lá e vem para cá para dar a contribuição do seu desenvolvimento e olha o que aconteceu depois algumas civilizações algumas pessoas dizem assim olha mas tem indícios de que nós tivemos civilizações anteriores a nossa que foi mais evoluída que a nossa mas eu não tenho a menor dúvida os capelinos eram mais evoluídos do que nós e hoje já há poucos capelinos aqui só os tecos teimosos é que ficamos aí vão me incluir né porque eu acho que eu sou capelino agora os outros que já despertaram né se tornaram dóceis já foram embora é por isso que os egípcios de hoje não são os egípcios de ontem os de hoje não sabem o que os outros faziam naquele tempo perdeu a técnica perdeu a ciência e assim vai lógico que teve civilização mais adiantada do que essa agora nós ficamos para poder construir essa civilização mais adiantada é isso que nós estamos convidados agora mas isso passa por um processo de educação e podemos ter certeza que não é educação de corpos nem educação de personalidade transitória é educação efetivamente da essência que nós somos nós somos espíritos então vamos nos libertar da culpa porque a culpa efetivamente não existe existe responsabilidade quando o indivíduo é responsável ele cometeu um equívoco viu que cometeu um equívoco ele então se arrepende não entra em processo de culpa porque senão segundo Emmanuel é perda de tempo porque gera autopiedade ele fica remoendo aquilo está perdendo tempo então percebeu que se equivocou se arrependeu vai para a reparação vai para o ajuste porque se não buscar a reparação vai passar pela expiação e aí espia repara prova de novo viu que foi tudo bem já não erra mais naquilo vai avançar para frente isso é responsabilidade não culpa certo não assumamos culpa porque isso aí já foi então vamos ver o que acontece hoje não é as reações atuais os dóceis avançam é preciso que a gente tenha a dignidade de assumir a nossa própria condição nós temos imperfeições mas nós também temos coisas positivas dentro de nós precisamos saber o que são essas coisas positivas não precisamos contar para ninguém porque se contar é orgulho mas a gente tem que conhecer saber o que eu tenho de bom dentro de mim o que eu vou compartilhar com os meus filhos de bom que eu tenho eu vou deixar os meus filhos fazer a festa porque os amiguinhos gostam disso colocando umas certas músicas que tem umas letras que Deus do céu porque é da moda ou eu vou conversar com meu filho e vou dizer para ele que ele vai ter que encarar isso para resolver porque isso não é digno de uma pessoa que está se formando que agora é adolescente e quem é que canta as músicas daqueles que reencarnaram passaram pelos 13 14 anos não superaram a adolescência hoje estão com 30 40 já tem filho adolescente e continua cantando essas músicas porque vende porque os pais deixam os filhos consumirem não é assim gente a minha filha era pequenininha na época saiu a dança da garrafa vocês sabem não é e a menina queria porque queria dançar o negócio a dança da garrafa era um negócio complicado nós fomos para um balneário uma vez e ela achou que no balneário era mais tipo festa e tal pai aqui eu vou poder dançar a dança da garrafa falei não filho não vai é muito perigoso esse negócio da dança da garrafa filho vai que você tropeça já pensou vai ter que ir para o hospital não é então é perigoso não é a dança da garrafa e aí explicávamos para ela essa sensualidade toda não faz nenhum sentido não é a gente vai trabalhando vai conversando devagarinho e vai esclarecendo não é mas aí nós saímos do Brasil quando nós voltamos já estava em uma outra fase o que estava assim num sucesso tremendo era a música da aguinha Pocotó aí eu digo para vocês gente é complicado não é complicadíssimo então no meu tempo que eu era ainda adolescente assim de criança para adolescente o que fazia sucesso era aquela como é que é o boi onde a vaca vai o boi vai atrás o cara tocava só com uma corda porque ele não sabia tocar viola nem violão não é o artista lá que criou a música então são situações complicadas que a gente vê dentro da sociedade e nós precisamos nos posicionar temos necessidade de nos posicionar porque se nós não nos posicionamos nós somos coniventes com aquela situação e as coisas continuarão acontecendo e esses meninos de hoje serão os nossos avós ou bisavós eles educarão os nossos pais educarão os nossos avós se forem nossos bisavós como é que vai ficar então não tenhamos a ilusão de que estão nascendo dentro do nosso lar os índigos e cristal porque a gente não sabe e ainda que seja assim eles precisam de limite porque eles vêm de uma outra cultura de uma outra sociedade com hábitos diferentes dos nossos eles terão conflitos naturais de adaptação se não formos firmes eles terão dificuldade hoje o papai e a mamãe não podem ouvir o telefone tocar e dizer para o filho assim filho atende lá se for para mim diz que eu já saí não pode porque o filho se ele não disser ele ficará frustrado mas é mais comum que ele diga pai você está mentindo porque eles dizem na lata e está mentindo mesmo está ensinando o filho a mentir então eles já não estão aceitando mais nós precisamos nos posicionar de maneira muito clara para entender que aquilo que nós fazemos será o que os nossos filhos farão também eles seguem os nossos passos se nós formos coerentes se nós formos aqueles que não é parecer perfeito que nós não somos mas aqueles que lutamos para nos superar que discutimos com eles as nossas debilidades que conversamos com eles sobre as construções que nós estamos fazendo eles então nos respeitarão eles seguirão os nossos passos nós vamos observar que efetivamente há muitos maus exemplos mas nós podemos gerar bons exemplos vou terminar o comentário em função do tempo com um exemplo que nós vimos na TV espanhola quando nós vivemos lá entre 92 e 95 nós tivemos oportunidade de ver na TV espanhola uma publicidade que mostrava uma televisão por trás ainda aquelas televisões de tubo duas crianças sentadas no sofá olhando para a televisão e aí a câmara ia avançando a gente conseguia perceber atrás dava a impressão que era uma mesa de jantar e depois da mesa dois vultos que se movimentavam mas a gente não ouvia nada e nem sabia o que eles estavam fazendo mas a câmara ia se aproximando deixa a televisão e foca nas crianças quando foca nas crianças elas se voltam de joelhos no sofá e olham para a cena no fundo e aí a gente consegue ver a cena é efetivamente um casal depois de uma mesa de jantar e os dois estão discutindo e discutindo feio então as duas crianças estão olhando a câmara passa pelas duas crianças e vai diretamente no casal e aparece a voz do locutor dizendo os nossos filhos aprendem daquilo que nós fazemos educação está calcada efetivamente no exemplo queremos que os nossos filhos sigam por bons caminhos nós necessitamos construir esses bons caminhos e trilhar por esses bons caminhos no esforço hercúleo de cada dia de nos superar a nós mesmos não pensemos que outros realizarão essa tarefa a escola moderna não está preparada para isso a educação se faz dentro do lar daí a importância do estudo do evangelho em casa de uma leitura nobre do hábito de ler livros que os filhos olhem e vejam a gente lendo não precisa dizer para eles lerem se eles verem a gente lendo eles vão ler também e lerão os livros que nós estamos lendo agora ou mais tarde eles seguirão os nossos passos porque isso é invariável nós se nos observarmos seguimos os passos dos nossos pais em muitos aspectos da nossa vida ainda que a nossa vida tenha sido diferente o moral nos acompanha então nós vamos construir efetivamente esse moral seguro apoiado na orientação da espiritualidade maior para que a gente então possa efetivamente ter aquela tranquilidade de que nós estamos construindo o que é o que há de melhor ao nosso alcance ninguém ninguém aqui é espírita creio eu porque alguém disse para ser não é isso nós somos espíritas porque nós escolhemos ser espíritas normalmente o espírito é assim ele não é espírita porque alguém disse para ele ou convenceu porque espírita não convence os outros a serem espíritas nós escolhemos ser espíritas estamos aqui porque nós elegemos isso e por que que nós elegemos porque nós consideramos o espiritismo efetivamente a melhor doutrina que existe na atualidade porque se a gente descobrisse outra por dever de consciência nós deveríamos adotar a outra porque nós queremos o melhor para nós então vamos oferecer o melhor para os nossos filhos não vamos cometer o engano de que quando eles se tornarem adultos eles escolherão lógico que eles vão escolher mas se eles não tiverem tido a chance de conhecer o que é que eles vão escolher eles vão escolher entre as opções que eles conheceram então que o espiritismo seja uma dessas opções seja trazendo os nossos filhos para a casa espírita seja levando o espiritismo para dentro do nosso lar muita paz para todos e muita luz o tempo acabou muito obrigado aplausos